Simpatia infalível com alpiste. Essa simpatia é muito simples de ser feita. Você precisa apenas de água e alpiste. Essa simpatia é famosa por seus resultados rápidos em relação à vida financeira e profissional. Ela afasta a inveja e os inimigos. E como eu faço? Adicione um punhado de alpiste em um litro de água e aguarde ferver. Após a fervura, deixe amornar por alguns minutos. Coe todo o líquido e leve ao banheiro. Após o seu banho higiênico, despeje todo o líquido, sempre do pescoço para baixo. Antes de tomar o seu banho de alpiste, faça um teste alérgico. Me siga para mais dicas. Agende também a sua consulta.